Show do R! Show do R! Show do R é sensacional! Bem-vindo ao Show do R! Eu sou o R! E hoje estamos em Don't Starve mais uma vez e eu tenho o orgulho de dizer que eu acho que meus talbunds iriam morrer. Mas beleza, vamos continuar aqui e vou explicar a situação. A situação é o seguinte, a situação é o seguinte, a situação é o seguinte, jovens. Vocês estão ouvindo esses latidos no fundo? Exatamente. Tá vindo o cachorro! Droga! Pode vir, pode vir. Eu tenho 10, eu tenho 10. Pode vir, cadê? Cadê? Os porcos vão me proteger. Principalmente você, né, fazendeiro? O fazendeiro vai me proteger. O cachorro, o cachorro, o cachorro! PQP, 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 PQP! Aí votre인데us o saia da um Aí meu deus Ae mudaram de alvo Beleza 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 Não 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 Isso isso Ai que p**** não Morreu 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 Não isso é meu sai pra lá Matei 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 Eu tenho orgulho de dizer que matei Eu acho que eu não perdi nenhum tal budzinho Eu já vou contar Deixa eu só ligar a fogueira aqui Pra mim ver quantos tal buds estão bem Quantos tal buds morreram Cadê o suprimento de queimar Tá no meu bolso mesmo Vou pegar isso aqui Pera, 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 pera Eu tô aqui hoje Me falaram Que se você der alguma coisa Pro pá saiu da gaiola Ele dropa uma semente Deixa eu fazer um teste aqui Você gosta disso aqui? Ah, ele dá sim, ó Se você quiser semente, você dá isso aqui pra ele Oh, bom saber disso, cara Cenona da semente Eu não sabia que cenona dava semente, mas tudo bem Eles vão dormir Aí vai ser facinho de contar Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Eu tenho oito tal budzinhos Pera aí, nove Pera, eu acho que eu tô mal de conta, pera aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Sério mesmo? Tem nove aqui? Cadê o décimo? Cadê o décimo, galera? Ah, não, você tá de zoeira comigo Você tá de zoeira com a minha cara O décimo morreu? Ah, não Pô, sacanagem, jogo Ata que pariu, hein, meu O décimo morreu Que b**** Tô, pássaro, come cenoura aí Bom menino Obrigado pra semente E tadinho do décimo O que aconteceu que o décimo morreu? Eu sei, eu não tô vendo o décimo aqui não Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Tem nove aqui Cadê o que morreu? Será que morreu, gente? Eu não acredito Ah, que f*** Que pariu, hein Pô F***, mano Eu tô triste Ah, não, tá aqui Ó o décimo aqui Oi Se me engano Safadinha Tava dormindo no escuridão ali, galera Me enganou Ah, então tá ótimo Então, missão cumprida Salvamos os passarinhos Vocês sabem que eu vou fazer aquela receita de sempre, né Eu acho que vocês sabem, não sei Bom, vou preparar minha fogueira aqui, marotamente Acender um pouco mais a lanterna, a luz, a fogueira Em si Não, não, não Fica aí, fica aí Dorme 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 de novo Isso mesmo Não Não Eu só tô colhendo Como vocês são teimosos, vão dormir Eu só tô colhendo comida Tá, eu vou esperar vocês amanhecer pra colher, vai Meu Deus do céu Vocês não conseguem dormir Pronto Galera Eu não sei o que Meu Deus do céu Mágica Mudou o símbolo da mágica Tá, isso eu descobri Isso é uma mudança de Don't Star Tá, isso é um novo update Tá, eu já vou explicar pra vocês o que eu vou descobrir agora Pera aí Tem coisa nova Tem arma nova Fire Dart Que interessante Que interessante Eu não sabia disso não Novo chapéu The Winter Hat Isso é um chapéu que tem mágica dentro The Winter Hat Opa, deixa eu ver se tem mais Tem mais coisa Spider Ah, as aranhas vão chamar você de mamãe se você usar chapéu Olha que legal, cara Não sabia disso não Vou comer alguma coisa Vocês perceberam que tivemos novos presentes aqui Principalmente coisas importantes pra nossa sobrevivência E é isso que eu vou fazer agora Eu vou criar armadilhas Vamos lá É... Dentes E... Claro, troncos Eu já vou plantar sementes aqui de novo Pera aí Vamos lá Tem que fazer a nossa fazendinha produzir, né Vocês sabem disso Eu acho que vocês sabem disso Eu não sei Os talbanes vão continuar seguindo a gente ainda bem Eu vou tomar cuidado pra quando for por armadilha eles não morrerem, né Porque eles podem morrer com armadilha Bom, essa armadilha vai servir pra nos proteger, né Eu vou deixar essa comida aqui no fogão Isso aqui meio que vai machucar que chega perto, se eu não me engano É Agora eu tenho que saber onde pôr isso, né Eu não sei onde pôr Isso aqui é uma arma? Não Isso aqui é uma mochila? Também não, né Nem chapéu Tá Já descobri isso, né Isso é uma arma de pôr no chão, né Se eu não me engano É, exatamente É uma mina É uma mina que vai sair e vai cortar tudo em volta, né Deixa eu ver se ela funciona comigo Não Não funciona comigo Deixa eu ver se ela funciona com o tal bird Ah, funciona Ah, que b**** Tá bom O que descobrimos, galera Que essa armadilha mata tal birdzinho Que b**** Cuidado Fica longe disso, tal bird Eu vou pôr aqui em volta Não, 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 não Ih, o porco vai pisar? Não, não foi Tá bom Que b**** Eu matei tal birdzinho sem querer Tá bom Pelo menos descobri que a armadilha Ela compromete tal bird E assim vocês Da próxima vez Vocês vão tomar cuidado, né Tipo Matei Opa Vou matar outro Eles mudaram Eles mudaram a forma como o passarinho apita agora Você viu? Eu fiz ela de outro jeito no último vídeo Mas tudo bem Vou guardar algumas frutas que eu peguei Peguei algumas frutas É melhor guardar Deixa eu ver se tem mais fruta Aparentemente não Deixa eu juntar Ah, olha que interessante São oito sementes de cenoura Interessante Não sabia disso não Vou guardar onde? Aqui? É melhor Então eu entendi pra que serve o passarinho Tá Eu vou continuar pôndo a armadilha E tomar cuidado Para os talburdes não morrerem Né Cuidado Não pisa nisso talburdes Por favor Vocês morrem na hora Eu fiquei triste Quando aquele meu décimo morreu Nossa Mas isso foi um teste, tá galera Tem bastante talburdes aqui Pra seguir a gente Pra acompanhar a gente Aquilo foi um teste Em nome da ciência, né Como dizem alguns aí Em nome da ciência Eu vou fazer uma Uma sacanagem com as abelhas As abelhas Ih, já ficou De tarde, volta, volta Eu ia fazer uma sacanagem com as abelhas, tá Eu ia prender um monte Dessas armadilhas em volta Pra pegar uma de cada vez Aí toda vez que eu chegasse lá de manhã Ia ter como pegar as coisas, né Vou colocar aqui Cuidado, cuidado, cuidado Deixa eu fazer mais uma Deixa eu melhor eu pôr agora Acho que é aqui Deixa eu comer outro Outro caninho aqui Pronto Vocês sabem que eu tô fazendo isso aqui Só pra proteger o nosso Lar dos cachorros, né Porque os cachorros aparecem Tudo quanto é lado, galera Isso aqui é pra proteger a gente Do cachorro Exatamente Cachorro é um bicho maldito, velho Opa Vamos preparar aqui a nossa Fogueirinha marota Tá Cozinha essa carne E essa aqui também, né Pena A carne do nosso filhotinho De Talbud Ai, ai Tá bom Eu vou pegar uma semente De uma fruta Que eu quero muito semente Essa daqui Essa fruta é a mais rara Que tem do jogo Se você der pra ele Será que ele faz semente? Fez Beleza, beleza, beleza Mais semente, por favor Cadê? Ah, eu só dou pra uma Mais semente Faz bastante Vai Ah Ah, tá bom Ele fez duas Que aí ele Ele me ajuda bastante Esse passarinho, né Não, não, não Fica aí Fica aí Fica aí Tá louco? Fica aí Passarinho Passarinho bobo É, as frutas acabaram Vou ter que plantar elas depois Aquelas frutas de dragão Que elas são muito boas E esse passarinho ajuda bastante Pra fazer essas frutas Vou guardar a carne De porco Se eu quiser me ressuscitar Eu uso ela Vou ter que pegar Grama daqui a pouco Assim que amanhecer Pra mim poder Fazer mais dessas armadilhas Aqui, né Eu não sei se tem mais armadilhas Além dessas, né Acho que só isso, né O que foi? O que foi? Ué O que é isso? Ah, elas caem comida Caraca Peraí, peraí, peraí Ai meu Deus Comeu? Pronto Caraca Eles precisam comer agora Puta que pariu Fudeu Antes eu não precisava Dar nada pra eles Agora eu preciso dar Eu preciso conseguir comida Pra eles agora Eu vou Então preparar A semente de cenoura Pra eles Da próxima vez Que aí eles comem, né São nove Eu tenho oito aqui Eu vou ter que pegar Mais semente Peraí Vamos lá Cadê a cenoura? A cenoura tá aqui, né Bom, ainda bem que Eu vim preparado Com muito cenoura, né Nossa, cara Então quer dizer que Se você quiser criar Bastante tal bud Tem que tomar cuidado Não Isso aqui é meu Isso aqui vocês vão ganhar Depois, entendeu Ele come mesmo Olha só Ele não me deixa pegar E pior que senoura Dá bastante semente Opa, não quero não É pra eles Tá louco? Você vê que eles ficam pitando, né Ih, o FPS tá caindo agora Peraí Oi galera, voltei Os tal buds agora Ficam pitando por comida Nunca vi Parece que estão com fome Pra caramba Eu vou ter que dar alguma coisa Pra eles Deixa eu ver Semente de cenoura Quem vai querer Semente de cenoura É melhor dar uma cenoura De uma vez, né Acho que Esse aqui tava querendo Alguma coisa, né Tó Ele não come? Não come semente de cenoura Então, toma isso aqui Ele não come também Ah, comeu Tá bom Caramba Agora eles têm fome, galera Eles agora são filhotes mesmo Eles ficam pedindo por comida Que interessante Eu curtisse Essa mudança do jogo Em que agora eles pedem por comida, né Isso aqui tornou muito OP o jogo, cara Agora eu posso lançar fogo Nos meus irmãos Com um dado de fogo Oh, peraí Deixa eu coletar isso aqui Não, paraí Parou você Pronto Quem é que tá pedindo comida? Deixa eu pegar aqui a semente Quem tá pedindo comida? É, ficou bonzinho Quem? Eu não sei quem tá pedindo É muitos Já vi Peraí, eu quero dar pra você Só que tá difícil Pronto Eu acho que eu tenho que dropar no chão Pra eles ficarem comendo, galera É complicado Tá bom É, deixa eu ver Eu tenho que pegar a pena vermelha Eu vou dropar aqui no chão Pra eles ficarem comendo Cadê a semente? Aqui, ó Pronto Fica comendo aí vocês Acabar tudo já já Ah, não, tá ali ainda Beleza Olha o passanho que eu vou pegar Ah, isso aqui que eu tava procurando Peraí Cadê? Ah, isso aqui Tá Pra fazer o dado de fogo Preciso de carvão agora Eu tenho carvão? Eu não tenho carvão Eu não acredito Ô, sai daqui corpo Tá louco? Deixa eu pegar isso aqui Nossa, sobrou uma semente Eles estavam com fome Literalmente com fome Tá, eu vou pegar meu machado Eu vou precisar de machado agora Não tem jeito E eu vou precisar de mais sementes Passarinho Caramba, eles são famintos, gente O que eu tenho que dar pra eles? Eu vou ter que pesquisar na internet assim Tá complicado Não, deixa eu... Safado Será que eles crescem agora? Eu vou ficar surpreso se sim Quer f*** pegar semente, sabe? Será que se eu der milho pra eles, eles comem? Deixa eu ver Milho, 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 milho Não Não comem Que interessante E se eu fizer pipoca? Será que não adianta? Deixa eu sentar aqui de onde vem isso Deixa eu tentar fazer uma pipoca E ver no que vai dar Agora eu vou dropar a pipoca no chão Vamos ver o que acontece Ninguém pegou Tá bom Agora eu tenho que pegar meu machado Ai, ai Não tô conseguindo fazer nada Vocês perceberam? Que dia difícil É isso que é a minha atenção Vamos comer essa pipoca então, né? Não vai servir pra nada mesmo Cadê o milho que eu tinha pego? Acho que o milho não tá comigo mais Vamos fazer semente enquanto isso Quer o passarinho? Ele tá dormindo, né? Eu posso ficar pegando semente aqui É, eu sou muito esperto, né galera? Desculpa ficar comentando pouco Tô com a garganta meio seca aqui, né? Eu tava com... Eu não sei o que autorizou, tá? Então eu tô meio bobo No momento Que eu realmente não sei o que autorizou exatamente Eu sei dessas coisas novas aqui, né? Aranhas vão te chamar de mamãe Se você usa o tapéu Esse tipo de coisa, né? Tô pegando aqui, né? Deixa eu ajudar pra ele Ele vai comendo Aí eu vou pegando aqui Tô Tô É muita semente Tá escuro Não, 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 não Safado Tô, volta a dormir Você não viu o papai pegando semente, não Será que é engraçado? Peguei semente normal agora Ai, tá ficando escuro Droga Vamos lá, safados Tomar cuidado com a armadilha, né? Bom, a intenção agora é pegar esses daqui Carvão Aí, olha o que a gente pode fazer agora A gente pode fazer uma arma nova, galera É estranho Antes eu dropava certas coisas da árvore seca Mas agora não dropa mais Não dropa aquele... Aquela pinha, né? Só preciso de oito, beleza Tá, eles vão ficar pedindo Eu vou ter que dar logo, né? Não tem jeito Come aí Quem quiser comer Safados Eles são famintos mesmo, galera Não tem jeito Pior que eu vou andar num território perigoso agora Deixa eu até equipar minha arma aqui É, parece que o pântano mudou um pouquinho Deixa eu pegar essa semente Tá, mentira Mudou muito o pântano agora Na sua textura Se aparecer aqui Num daqueles tentáculos Simplesmente Todos esses talbantes vão morrer Não tem jeito Não, 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 não 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 mate meus bebês Ah, não Ah, f*** Não acredito nisso Que dê da p*** Eu vou te matar Ah, f*** Pera aí Ah, beleza, beleza, beleza Eu não acredito nisso Ah, que judiação, cara Ah, que judiação Sério, sacanagem Pô, que pena Meus talbantes viraram comida de tentáculo gigante, meu Que b*** Esse é o problema de você cuidar de um talbante E eu tô achando que eles iam crescer, galera Sério, eu achei que eles iam crescer Pô, que pena Morreu tudo Bom Vou levar esse braço aqui No lugar seguro agora, né Pra estrada Pra quando eu quiser pegar Eu pego de volta, né Ai, que pena Tadinho, meu Pô Sacanagem, meu Sério, mano Sacanagem Fiquei com dó agora E eu tô sem capacete Melhor comer esse mel aqui maroto, né Pronto Eu vou fazer um teste agora Vamos fazer um Ah Eu ia fazer um teste, mas tudo bem Não dá pra juntar Nossa, só dá até sete Que sacanagem Tá bom Olha o pássaro pegando fogo Olha o pássaro pegando fogo Virou comida Comida cozida, ó Olha que interessante Eu curti esse dardo aqui Ele é bom pra caçar Pássaro Deve ser bom pra pegar peru também, cara Tá, é... Vou usar isso aqui, né Morre Pronto Ai, desculpa Mexi no microfone É... Tá Eu perdi todos os meus talbuns Nesse episódio Que b**** Eu esperava ficar com eles Por mais tempo Mas eles estavam até me dando Um pouquinho mais de responsabilidade Agora eu tenho mais liberdade Se é assim que eu posso dizer Bom Pena, né Eu queria que eles me acompanhassem mais Pô Sacanagem Tadinhos Mas eu não posso fazer nada, galera Eles morreram, né Sinto muito a todos vocês Que assistiram esse vídeo Terem que testemunhar Uma sacanagem dessas Todos os meus talbudzinhos morreram Em minha frente Pra um tenta... Dois tentáculos gigantes, né E o talbud tem essa mania de Ah, meu irmão tá morrendo Eu vou lá ajudar Ele vai lá e morre também, né Ó, pro chapéu de aranha Eu já tenho as carnes, né Deixa eu ver o chapéu Pera aí Chapéu de aranha Chapéu de aranha Aqui, ó Ah não, desculpa Chapéu é errado Isso aí É esse aqui, ó Spiderhead Eu preciso agora Do chapéu Daquele... Esse chapéu aqui Que ele tem E mais um Spiderhead É, eu vou precisar Fazer um chapéu novo Não tem jeito Precisa fazer um capacete novo, né Então vamos fazer Esse capacete logo Bunda de porco E corda Tá, cadê o capacete? Pera aí Tô procurando aqui Beleza Aê Beleza Temos de capacete Ah, aqui estavam os que Escaninhos que eu tava procurando Olha que bosta Tá procurando isso aqui Ó, tava tudo aqui Sou muito besta mesmo Bom A boa notícia É que agora Eu não preciso Olha só que sacanagem Eu plantei todas as cenouras De volta Nasceu mais cenoura agora Ai, que saco Eu vou plantar sabe o que? Aquela planta do dragão Agora, agora sim Vou pegar aqui a sementinha Da planta do dragão Plantar aqui Ai meu Deus Tô morrendo de fome Tem que plantar rápido Tem que plantar rápido Tá ficando tarde Aê Beleza 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 Não Tá bom Tô pensando aqui O que eu vou fazer agora Eu perdi todos os meus Talburts Né Triste catástrofe Triste Triste perda Que desperdício Gente Putz Eu tô pesquisando aqui na internet Agora O que adicionou Não vou pesquisar Não Vai Deixa quieto Eu pesquiso depois desse episódio Quando acabar tudo Quando acabar o episódio Eu pesquiso Melhor né Não, não, não A perna de sapo não A perna de sapo Se você deixar inteira Dá pra fazer um sanduíche de sapo No crock pot Ali Eu vou mostrar pra vocês Fazer perna de sapo com milho Cadê o baú Aqui Ah, o milho não tá aqui Tá, o milho deve tá aqui Não Aqui Não Ué Olha, eu botei o milho Cadê o milho Milho Wonka 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 Não Cadê É, eu não sei tal milho galera Me perdi Tá bom Ah, eu quero fazer o chapéu de aranha Pra saber como é que é Ser mamãe de aranha I'm so hungry Será que as anhas me seguem Se eu usar o chapéu Seria interessante Tá falando aqui que as aranhas vão chamar você de mamãe Pô, que interessante ter aranhas com aliadas, hein galera Eu tô ansioso pra fazer esse teste Beleza O que eu preciso agora é de um ninho de aranha O que não é fácil de conseguir Deve ter que matar a aranha, né Vamos matar as aranhas então É pra lá onde eu vou agora Aqui tem um ninho de aranha Que eu sempre planto aqui Pra isso mesmo Pra essas situações Pra lutar contra a aranha Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que é o R lutando contra a aranha Nossa, aranha nova Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus Volta, 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 volta Eu não sabia que tinha aranha nova Eu não sabia, eu não sabia Eu não sabia Ai meu Deus, ela pula, velho Nossa, é muito mais forte que ela É normal Vai te catar Que p***a é essa, mano? P***a Eu não sabia que tinha aranha nova, não Elas são muito perigosas Que susto que eu tomei Ela sai pulando Deixa eu tentar de novo Cadê meu escudo? Ai, o escudo quebrou O colete quebrou Eu vou voltar com o colete novo Pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Amadura, amadura, amadura Preciso de corda Vamos fazer corda agora Tá Vou dropar isso aqui Ele vai fazer cocô Faz cocô aí Agora eu preciso de amadura Vai, cadê? Aqui Agora sim eu tô preparado Vai Round 3 Vai Eu matava essas aranhas tão fácil Agora tem aranha que p***a Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Olha a minha amadura Vai acabar É muito OP, é muito OP Vai dar bem que eu ressuscito Que OP? Essa aranha nova é muito OP, velho Ressuscitei E quero vingança Eu sei como vou me vingar Ah, se sei Pode apostar que sei Voltei, galera Tive um probleminha aqui Meu HD lotou Vamos ter que correr Eu tenho um plano pra matar aquelas aranhas Eu morri, né Então, eu tenho um plano aqui pra matar Elas eu tenho um plano pra me vingar É a hora de vingança, tá Eu morri E ressuscitei na minha estátua Então tá na hora da vingança Agora É mesmo Vamos queimar a casa delas É isso aí Opa, opa Não, 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 não Ah, estão morrendo Estão vindo fora da casa agora Porque perderam a casa Ah, morreu cozida Lá se vai a outra floresta E lá se vai o ninho de aranha também Lá se tá o próximo ninho de aranha Que eu vou tentar pegar agora Vamos lá Tá bom, peraí Distância Isso, queima todas Queima todas Queima todas Aqui tá pegando fogo Se perdeu Nossa Ela pulou na outra lá Olha só Parece que essa arma funciona bem Ou não Ah, olha só Será aquela buga? Não está aqui não Morre logo Não adianta fugir Tem que faxar pra porrada Tem que faxar pra porrada Não tem jeito Se você fugir você morre, cara Tá Cadê o mel? O mel! Eu preciso do mel Volta, 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 volta Volta, volta, volta Nossa, cara Pior que eu tô sem vida Direito Pra você lutar contra essa arma Você tem que preparar essas armadilhas Agora eu entendi Pra que servem essas armadilhas Peraí Vamos preparar elas aqui então Burrice minha Pô Galera Eu vou parar de gravar rapidão E quando tiver tudo pronto eu volto Beleza, galera Estou pronto Está na hora Vamos plantar aqui As nossas armadilhas Inteligentíssimas Se bem que essa armadilha está mal posta Vou pôr ela um pouquinho mais pra cima Que isso? Que isso? Que isso? Que que isso, jovens? Meu Deus Meu Deus É um chefão Ah, não Vou pegar Aqui é o chefão Que bom Ah, não 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 Que bom é essa Ah, mano Você tá ensinando com a minha cara Peraí Vamos pegar a sarabatana agora Toma isso Pode ver Pode ver Ih, pior que ela queima toda a floresta Agora Peraí Essa daqui é a pior aranha que tem É mais fraquinha Chefão, chefão Ih, invocou mais um Nossa, não morreu com fogo Ah, não Ela invocou a mais forte Amadilha, 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 amadilha Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir O quê? Filha da... Peraí Os porcos vão atacar, né? Os porcos vão atacar essa aranha Vai, vai atacar essa aranha Nossa Olha o fogo Tô tecendo a lenha na aranha Filha da puta, morre Mata, 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 porco Desce a porrada O ninho é meu O ninho é meu Beleza Obrigado, porcos Obrigado Mano Ainda bem que eu consegui O ninho de aranha Agora eu posso fazer o chapéu da aranha Ah, moleque Mano, maluco Pode fazer o teste, jovem Pode fazer o teste O que acontece se eu usar chapéu? Ah, isso é por tempo A aranha fica me seguindo? Como é que funciona isso aqui? As me seguem As me seguem As fazem o que? Não funciona, hein? O que eu tô vendo não funciona É, elas não me seguem não As vamos me atacar? O que elas vão fazer? Elas me seguem Elas me seguem como se eu fosse a dona delas Eee, aranhas Uhul F*** Vou trocar de capacete Agora elas ficam revoltadas Pior que tem pouco tempo De duração isso aqui, hein? Cês viram? Galera, não deu pra gravar o final Mas eu quero agradecer a vocês Beleza É, o vídeo O HD Ele acabou lotando Esse daqui É o vídeo mais longo Que eu posso fazer Pelo visto Consegui o chapéu da aranha-mãe Fiz um teste Batendo na comédia As aranhas E as aranhas começaram a me seguir Então funciona muito bem Certo? Então tá certo Se você gostou do vídeo Não deixe de clicar em seu like Seu favorito E descubra as coisas comigo aqui, hein? Don't starve Na próxima Então é isso, galera Se vocês quiserem deixar algum comentário Falando sobre alguma coisa do jogo Manda ver Você é bem-vindo Pode spoiler Pode falar Então, R, aconteceu Tal, isso, aquilo Eu agradeço a sua ajuda Beleza? Então tá certo Fique com o show do R Breve Fui!